E aí, vocês dirigiriam para uma estradinha dessa? Montanhas... Olha lá, que delícia, cara. Muito bom, hein? E mais ainda agora, vocês ficariam naquele hotel ali, ó. Esse é um hotel, cara. Vocês têm que escalar a montanha para chegar lá, e depois para ir embora vocês dessem uma tirolesa daqui.